Momento Cultural Este é o município de Colorado, no Rio Grande do Sul, berço da lavoura mecanizada. Tem cerca de 4 mil habitantes e está distante 290 quilômetros da capital. Colorado é denominada Cidade Sorriso, berço de um povo feliz. E ainda hoje evidencia traços de uma cultura deixada pelos colonizadores, dos quais se destacam em relação aos modos de vida, a organização de comunidade, a religião, as festas de padroeiros, bem como no trabalho, onde tiravam da terra o seu sustento. As atividades econômicas são a produção de soja, o milho, o trigo, a cevada e a canola. A produção animal, uma boa vinocultura de leite. E alguns produtores com investimentos na terminação de suínos e bovinos. Mas a agricultura é a principal fonte de geração de renda. Destacando-se a produção de soja. São quatro agroindústrias familiares, cada uma em um ramo diferente. A produção de nozes, panificados em geral, ovos e o mel. Estes produtores participam em feiras e eventos do município, da região e do estado. Além de entregar produtos para merenda escolar e realizar vendas diretamente com os consumidores. A cidade de Colorado tem alguns pontos turísticos. A paróquia São João Batista, o antigo matador do progresso. Hoje, parque de eventos Silvio Fiorese. A praça Dom Antônio Reis. A gruta Nossa Senhora da Saúde. E o museu Boa Esperança. Esta é a cidade de Colorado. Região norte do Rio Grande do Sul. Berço da lavoura mecanizada.